Os escravos distribuídos no 25 de abril de 1974 foram semeados, ou melhor, plantados e colhidos em Tavira. A história foi descoberta mais tarde por um grupo que resolveu agora fazer um vídeo e produzir novos escravos no mesmo posto agrário, 50 anos depois. O símbolo da liberdade anunciada em Lisboa nasceu aqui, no posto agrário de Tavira. Esta história surgiu há um ano atrás, quando num evento aqui no posto agrário de Tavira, nós tomámos conhecimento que os escravos que andaram nas ruas no 25 de abril e no 1 de maio de 1974 tinham saído deste posto agrário, portanto eram produzidos aqui. Nós dissemos, nós vamos ter que fazer um vídeo sobre isto e toda a gente tem que saber que isto aconteceu. Em agosto do ano passado, iniciámos o plantio dos escravos, portanto, reunimos-nos todos em comunidade. Foi uma odisseia para arranjar plântulas de cravos, foi uma iniciativa movida pelo poder da comunidade, portanto, para nós tem muito significado, está de acordo com os valores de abril. A sombra do milho verde, ai, a sombra do milho verde, ai, namurei um rapazinho... Outra pessoa muito importante nesta iniciativa é a engenheira Guilhermina Madeira, porque ela é o testemunho vivo. Era responsável pela floricultura aqui no posto agrário de 1966 a 1974. Quando tive conhecimento foi após o 1º de maio do ano de 1974, porque entre o 25 de abril e o 1º de maio foi-nos pedido pelo distribuidor o maior número possível de flores que pudéssemos arranjar. Na sequência do que tinha vendido pelo 25 de abril no Rocio, floristas que vendiam flores no Rocio, compravam-lhe a ele. Alguns dos cravos agora cultivados pela Associação Ecotopia Ativa em Tavira foram entregues em mãos, 50 anos depois, aos que fizeram abril acontecer. Uma Celeste obrigada pelo que fez pelo nosso país. Fomos distribuir à Celeste Care, claro. A Celeste Care, que é a senhora que levava uma abraçada de cravos por acaso e ia subindo a Rua do Carmo, encontrou os militares, pediram-lhe um cigarrinho e ela deu um cravo. Foi através desse ato inusitado que se propagaram os cravos e que se tornaram este símbolo de liberdade. Era o que tinham, se calhar se tivessem tulipas ou gladilus em ganhar abundância, teriam dado também, não foi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL